Olá, aqui é o Coronel Wilton, Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militares de Santa Catarina. As últimas 24 horas, Santa Catarina foi afetada por muita chuva. Estamos hoje com região de atendimento na região da Grande Florianópolis, especificamente, a região do Vale do Rio Tijucas, onde todas as nossas equipes estão mobilizadas fazendo todo o trabalho. As nossas forças-tarefas já estão mobilizadas, atendendo a população. O que nós pedimos nesse momento é que a população, se puder permanecer em casa, não desloque, não circule nas ruas, porque nós temos vários locais alagados em que a dificuldade de visualização pode gerar algum tipo de acidente. E, principalmente, mantenham-se protegidos qualquer movimento de massa próximo das suas casas, deslizamento em área de encosta, inclinação de postes, árvores também inclinadas, acionem o Corpo de Bombeiros ou Defesa Civil pelo telefone 193 ou telefone 199, que nós estaremos atendendo o mais rápido possível.